Sou foda Sou foda Sou foda Na cama desculacho Na sala ou no quarto Eu pego ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Desculacho, seu amigo Descuro, eu sou um perigo A tua falador Um cara interessante Desculacho, teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra cá te enlouquecer Pra cá te enlouquecer Todas, todas que eu falo Não consegue esquecer Pra cá te enlouquecer Pra cá te enlouquecer Todas, todas que eu falo Não consegue esquecer Sou foda Eu sou sinistro Sou foda Na cama desculacho Na sala ou no quarto Eu pego ou no carro Eu, eu sou sinistro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Desculacho, seu amigo Descuro, eu sou um perigo A tua falador Um cara interessante Desculacho, teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo DJ Classy Pra cá te enlouquecer Pra cá te enlouquecer Todas, todas que eu falo Não consegue esquecer Pra cá te enlouquecer Pra cá te enlouquecer Pra cá te enlouquecer Todas, todas que eu falo Não consegue esquecer Sou foda Acesse www.overjoy.net Tô foda